Zimplão! Ei! Ei! Coração é ficando Sei também que é melhor pra mim Foram tantos enganos Mas a vida tem que seguir Então vai! Então vai! Dá respeito o seu mundo E no fim eu aprendi Então vai! Então vai! Então vai! Se joga e eu não vi! Nossa voz de um pro outro Em queda livre você me fez Mas não vou descer do certo não Eu me segurei e vou reagir Toda a voz te fala Eu tô mais que preparada Decide me divertir a mim E não é você que vai me impedir Não! Ei! 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 Coração é ficando Sei também que é melhor pra mim Foram tantos enganos Mas a vida tem que seguir E talvez E talvez... E talvez... Arrastei no seu mundo E no fim eu aprendi E talvez... E talvez... E talvez... E talvez... E talvez...